Zaraki Kenpachi é uma das maiores lendas do mundo de Bleach, um verdadeiro monstro com poderes que fazem deuses tremerem e isso se torna realidade quando sua Bankai é ativada, mas o que muitos não sabem é o que exatamente é a sua Zanpakuto e os mistérios que envolvem ela. Bom, o autor acabou revelando coisas interessantes que explicam e preenchem lacunas e com isso agora podemos saber o real poder de um homem ser nome. Quer saber tudo sobre a Bankai de Kenpachi? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje estou trazendo um vídeo muito legal de Bleach, está voltando o anime. Então eu trouxe aqui a explicação de como funciona a Bankai de Kenpachi, por que ela não foi ativada antes, qual o conceito envolvendo a separação que existiu e mais ainda informações novíssimas do autor que explicam e preenchem lacunas que o mangá não soube colocar. Então assistir até o final está muito legal esse vídeo, se você é novo no canal aproveita para se inscrever. Se já é inscritão, manga lático, dispara o like para dar uma força para esse vídeo e agora com vocês tudo sobre a Bankai de Zanaki Kenpachi. Então vamos lá galera, o conceito de nomes no mundo de Bleach é muito importante. Cada nome tem um significado e portanto algum nível de poder. E aqui você começa a entender um pouquinho mais de Kenpachi e sua lâmina dividida. Tudo porque ele não tem um nome real. Kenpachi não é um nome, mas um título. O décimo primeiro e atual Kenpachi é Zaraki Kenpachi, que agora é o capitão da décima primeira divisão do Gotei 13. Ele é notável por tornar capitão sem saber usar Bankai ou mesmo Shikai. Ele nem mesmo sabia o nome da sua Zanpakutou que empunhava e ele acabou pegando essa espada dos restos de um Shiningami morto, quando ele ainda era apenas um menino. E até mesmo o seu próprio nome foi dado a ele por ele mesmo. Em algum momento da sua juventude, ele acabou encontrando o décimo Kenpachi, que era o capitão da décima primeira divisão. Então, Zaraki matou o então oficial, provando que ele é o mais forte e agora ele detinha o título de mais poderoso. Ou seja, ele se tornou Kenpachi, o décimo primeiro oficial pelas regras do Gotei 13. Só que quando criança, Zaraki lutou contra a Unohana e devido ao prazer da batalha mais a intensidade dessa luta, ele colocou limites em si mesmo, tanto involuntários quanto voluntários. E por conta disso, dessas limitações autoimpostas, Zaraki nunca se concentrou em seu relacionamento com seu espírito Zanpakutou e tentou ficar mais poderoso sempre sozinho. Isto fez com que Nozarashi, o real espírito da sua Zanpakutou, se separasse completamente de Zaraki e se tornasse um ser físico no mundo real. Nozarashi assumiu a forma de uma garotinha de cabelo rosa que vocês conhecem muito bem. E ele nomeou a garota de Yatiru em homenagem ao Shinigami que ele derrotou em combate lá na sua infância. E Kusajishi era o nome do distrito onde Zaraki Kenpachi a encontrou. E assim Yatiru, Kusajishi se tornou sua companheira durante todas as suas viagens. Curiosamente galera, Zaraki também não é o seu nome real, em si uma homenagem ao distrito de onde ele estava quando conheceu e nomeou Yatiru em homenagem a uma pessoa que ele tanto admirava. Uma cena que eu tenho certeza que muitos acabaram não notando, mas que respondia já o que Yatiru na verdade era, surge no flashback de Zaraki conhecendo a jovem. Ele pergunta ao bebê quem ela é e ela basicamente aponta para sua espada. Yatiru então cresceu e acabou se tornando tenente do esquadrão 11, criando um vínculo familiar com Zaraki Kenpachi, mas basicamente a garota é a manifestação da Zampakuto de Zaraki. Ele é um bruto selvagem, mas tem tanta pressão espiritual que é capaz de fazer as coisas muito naturalmente. Os espíritos Zampakuto podem ser materializados no mundo físico e é o primeiro passo para se aprender a Bankai. Eu acredito que Yatiru se manifestou no mundo real, tanto por conta do enorme poder de Kenpachi, mas também por conta do seu senso de solidão. Já que ele era tão poderoso antes de ir para Soul Society que ninguém era forte o suficiente para acompanhá-lo em uma batalha. Alguns podem se perguntarem como é possível então Yatiru ser o espírito da Zampakuto de Kenpachi e também ter uma Zampakuto. Na verdade galera, ela nunca teve uma. Nozarashi, a forma completa, apenas fazia o mesmo truque que já vimos Zangetsu fazer com o Inchigo, manifestando mais e mais formas físicas. Então sim, Yatiru é Nozarashi e ela se manifestou a força de alguma forma para ficar perto de Kenpachi quando Zaraki começou a selar de forma subconsciente o seu próprio poder. Recentemente o autor de Tecube explicou a relação exata entre Yatiru e o Zampakuto Nozarashi de Kenpachi. Porque o mangá sugeriu sim que Yatiru era Nozarashi, mas nunca confirmou isso. E havia um grande buraco na trama se esse fosse o caso. Porque Kenpachi não reconheceu a voz de Nozarashi. Isto soaria estranho. Como ele poderia andar a vida toda com o Yatiru e não reconhecer a sua voz. Por fim, Kubo explicou que, abre aspas, Yatiru representa uma forma de Bankai de Kenpachi que foi separada do seu corpo principal e que ganhou o poder de um Shinigami ao receber o nome de Kenpachi. A verdadeira personificação de Nozarashi é a de uma mulher adulta. Imagine Zangetsu e Tensazangetsu. Isso deve tornar as coisas mais fácil de entender. Fecha aspas. Então, basicamente, galera, a verdadeira forma do espírito Bankai de Nozarashi é o Yatiru da forma adulta. E isso explica até essa mudança de voz. Agora, sabendo como funciona a dinâmica de Kenpachi, Yatiru e Nozarashi, quais os poderes dessa combinação em batalha? Antes de Kenpachi saber o seu nome, a própria Social Society acreditava que a esmagadora força Heiatsu de Kenpachi estava forçando Nozarashi a um estado de liberação. Sempre constante ao ativar o seu Shikai. E após o lançamento, Nozarashi assume a forma de um grande híbrido de machado e cutelo de guerra. Em seu estado liberado, Nozarashi possui o tremendo poder de ataque destruindo facilmente o enorme meteorito com um único ataque. O seu poder de corte também é muito aprimorado, permitindo que Kenpachi corte sem esforço os corpos dos seus oponentes e até mesmo o próprio espaço. Agora, na forma Bankai é onde a brutalidade aparece. Sua Bankai não tem nome. Isto soa poético quando você pensa que nem mesmo o Zarak possui um. Após a ativação, o Bankai de Zaraki Kenpachi libera uma enorme onda de energia poderosa o suficiente para nivelar edifícios próximos. Dessa forma, Kenpachi assume a forma que lembra muito um Oni, um demônio japonês. Sua lâmina se torna uma versão alterada do seu estado Shikai com uma lâmina mais curta e irregular que se assemelha muito a um cutelo. A habilidade especial da Bankai concede-lhe uma tremenda força física e um poder de corte monstruoso mesmo à distância. Enquanto em seu Bankai, Kenpachi se torna um Berserker irracional agindo sem consciência e consideração por sua própria vida. Eu vejo aqui uma representação de um Shura, um demônio do Frenese. Shuras são considerados fortes o suficiente para serem chamados de antideuses. Assim, sua Bankai cria uma energia que é diferente de qualquer outra coisa existente no universo de Bleach. A Bankai de Zaraki é uma habilidade poderosa que lhe permite lutar sem impedimentos. E poucas são as forças no mundo de Bleach que podem fazer frente à real potência e limite da Bankai de Kenpachi. Que tem o mesmo nível do seu verdadeiro nome, ou seja, permanecem desconhecidas. Então é isso galera, assim funciona essa dinâmica de Zaraki com Yatiru. Essa divisão que ocorreu da sua Zanpakutou, mas quando as duas coisas se unem surge a sua Bankai no Zaraki que é poderosa pra caramba. Beleza? Parece um pouco confuso, o mangá também não aborda muito bem como isto funciona. Mas houve algumas explicações dadas pelo autor por fora. Entrevistas recentemente, inclusive esse ano, que acabam preenchendo essas lacunas. Então é isso, espero que vocês tenham conseguido entender como funciona a Bankai de Kenpachi. Se gostou desse vídeo, deixa um like pra eu continuar fazendo mais vídeos de Bleach. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Fui.